Paz e graça, eu sou o professor Rafael de Brito e hoje eu quero trazer para você essa mensagem poderosa da liturgia da palavra do dia para que possa iluminar a tua jornada, iluminar também os teus passos. A palavra de Deus é luz para os nossos pés e ela sustenta no caminho aqueles que a ela se recorrem. O evangelho de hoje é um evangelho poderoso, é a história de uma viúva, é a história de uma mulher que deu tudo que tinha e ofertou aquilo que possuía para viver entregando-se totalmente ao Senhor. Jesus está sentado no templo e ele está observando o modo como todas as pessoas ali entregam e depositam as suas moedas no cofre ou nos cofres do templo. Jesus em um determinado momento ele vê então que muitos ricos estão fazendo isso, mas o que chamou a atenção de Jesus foi que uma viúva pobre chegou com uma pequena moeda e que aquilo que sobrava, que não sobrava na verdade é para viver ela entrega tudo. Ela coloca a sua moeda ali dentro e ela fica sem nada. Jesus então diz, em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. E o evangelho nos diz assim, naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no templo de Jerusalém. Viu também uma pobre viúva que depositou suas pequenas moedas e diante disso ele disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos aqueles depositavam a oferta feita a Deus daquilo que lhe sobrava, mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Amados, nós não somos chamados a entregar a Deus o resto não dê a Deus o resto do dia, entregue a Deus as primícias, não dê para Deus aquilo que sobra, dê aquilo que te falta porque Jesus ele olha para essa mulher que já tinha perdido seu esposo, provavelmente não tinha filhos e ela de alguma forma era uma pessoa vulnerável da sociedade. E aquela moedinha que ela coloca talvez se fosse no nosso tempo seria os trocados da aposentadoria, que ela deposita no templo porque ela sabe que o templo de Deus precisa de manutenção. Então ela não está preocupada em enriquecer o templo, mas de poder fazer com que a adoração a Deus possa ser sustentada pelaquela pequena moeda que ela possui. Essa viúva é uma verdadeira adoradora. Ela é uma mulher que entendeu que é necessário fazer com que as coisas de Deus, aquilo que é de Deus, se perpetue no tempo. Aquilo chama a atenção de Jesus. Aquele gesto poderoso daquela mulher faz com que Jesus a elogie e que Jesus claramente, olhando para aquela viúva, pensou em sua mãe, que também era viúva. Quantas vezes Jesus viu sua mãe, talvez, depois da morte de José, juntando os trocados para poder comprar a farinha para fazer o pão para eles comerem à noite. Quantas vezes Jesus viu a sua mãe juntando trocados para poder trazer ou vestir o seu filho, que ainda era novo. Jesus, então, quando fala dessa viúva, com certeza ele fala pensando em sua mãe. E você, quando entrega a Deus aquilo que você não possui, Deus se alegra e Jesus Cristo te dará a recompensa. Eu quero dizer a você o seguinte, entregue tudo que você tiver a Deus. Faça o teu melhor. Entregue a tua vida. Não tenha medo, nesse dia de hoje, de entregar o seu sofrimento, de entregar as tuas lágrimas. Talvez você não tenha dinheiro ou posses para entregar para Deus. Porque Deus pouco se importa com o que você pode ter. Porque Ele deseja você, o teu coração sincero, o teu coração contrito. Que nesse dia, você tenha um dia abençoado. E que Jesus possa olhar para você e abençoar os trocados que você carrega na sua carteira. Que Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família. E que você tenha um dia na presença do Senhor. Compartilhe essa mensagem. Mande para todos os teus amigos. Porque a palavra de vida eterna é capaz de transformar todos aqueles que a escutam. Que Deus te abençoe imensamente. E que Ele possa derramar sobre a tua vida. Bençãos poderosas. Um grande abraço. Rafael Brito.